Oi e aí meus amigos jogadores trago para vocês o teste do use o Android espero que vocês gostem curtam compartilhe que ajuda bastante canal fortalece canal e com like lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o telegram do canal e a conta do canal desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí Música Motionless puppets crossed by the flow of time We are choiceless rotters Consumed by the crawling of events Irony of fate I had just ceased to exist And the most important choice of my life Was one click away from me Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It was time to run. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It looks crowded out here. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. . 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 I'm opening an air vent next to it. It looks crowded out here. Okay, listen. I know you have a lot of questions, but I need you to trust me. There's a small cover right in front of the door. Stay down and come out slowly. Okay, I can see you again. There is a blind spot under that big turbine. Try to reach it while I look for a way out. . 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 Bem feito. Olhe o tanque na esquerda. Estou abriendo um vento no lado dele. 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 Find a safe spot and I'll be there with a car in minutes. Oh, it's possible something weird may happen with your implants. Just don't worry, okay? Oh, it's okay. 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 Oh, I'll be there with a baby. Oh, I'll be there with a little baby. Uma coisa estranha pode acontecer com os seus implantes. Isso já aconteceu, afetando toda a minha vida. Eu nunca vi algo assim. Minhas implantes estavam literalmente aprendendo das minhas experiências. Vou ter uma coisa estranha. Vamos lá. Vamos lá.